Fala galera, beleza? Professor Jorge Alcântara na área, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao curso Passe Certo, vou comentar um pouco sobre a redação da UERJ, muito importante isso, muito importante mesmo e obviamente o edital, tá legal? Bem tranquilo, vamos lá? Então aí Jorge Alcântara PJ A na veia, tá bom? Então vamos lá, olha, quando a gente fala de redação não há dúvidas que o que interessa para as bancas é a dissertação argumentativa, tá? A dissertação, pronto, porque quando a gente fala de dissertação argumentativa o que o argumento é seu, mas existem dois tipos de dissertação, argumentativa e expositiva, tá legal? Qual é a diferença de dissertação argumentativa e expositiva? Argumentativo, o argumento é seu, você que tem que bolar sua tese e defendê-la até o fim, tá legal? Uma tese galera, uma tese, por exemplo, surgiu no mundo a pandemia, meu Deus, a pandemia, e agora? O que fazer? Remédio? Não deu certo? Argumento, caramba, qual é a nossa tese para salvar o planeta? Vacina, será que é boa? Olha, vacina é, assim, 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 então beleza? Isso é uma tese, um argumento, então você tem que argumentar, é a mesma coisa, usando esse paradigma, tá legal? O que falta realmente para muitos candidatos é justamente essa parte de argumentação, de organização, falta de leitura, escrever, enfim, vamos lá, vamos ver o que a UERJ realmente vai nos cobrar, tá bom? O foco da redação é a discussão do problema apresentado, pronto, você, todo tema, não existe exceção, tá? Todo tema é um problema, você tem que entender que aquilo ali é um problema, então o que fazer para o problema? O que vai fazer? Você vai buscar a solução, porque ele existe, o que que afeta, qual é a discussão, quais são as consequências e o que fazer para tentar minorar a situação, tá? Lembre-se, infelizmente você não pode dizer que vai acabar, não vai acabar, a gente está vivendo uma crise hídrica, olha que grande tema, grande problema que existe hoje, crise hídrica, que porra, eu não vou acabar com a crise, mas eu vou tentar atenuar essa crise, aí você tem racionamento, fechamento não sei de que, e pronto, tá? Então vamos lá, para tal, o candidato deve redirir uma dissertação em linguagem formal, então esqueça gíria, esqueça qualquer vício de linguagem, palavra chula, enfim, com mínimo 20 e o máximo 30 linhas, que é o padrão de uma dissertação argumentativa. Eu não vou falar muito, porque tem esse curso, se eu mencionar aqui muito o que acontece, vocês vão acabar se perdendo aí, tá? Mas eu vou dar uma ideia aqui, uma dissertação argumentativa ideal é que nós tenhamos aí 4 parágrafos, tá bom? Para que dê ali de entre 26 e 27 linhas, tá bom? A prova de redação da prioridade é a capacidade de argumentação do candidato, aí mesmo meus amigos, vale por gentileza, tá? Eu ressaltar essa parte, ó, capacidade de argumentação do candidato. Pô, professor, quer dizer isso? Pô, quer dizer, irmão, que o argumento é seu, não adianta o professor Jorge Alcântara, né? Esse aqui que você fala, da caveirão, da técnica, da dica, não adianta fazer isso se você não tem um punho principal, que é argumento, você tem que bater na argumentação. E para você argumentar bem, é importante que você conheça o assunto, saiba daquele assunto que está falando. E se eu não conhecia o assunto? Pois é, pois é, eu não tenho o tema, eu não tenho o tema, eu não posso, eu não sei, eu não sei passar para vocês, eu posso, obviamente, trabalhar com as inferências, olha, o Erge pode trabalhar a melhor parte da infância, olha, o Erge pode trabalhar com a inveja, olha, o Erge pode trabalhar com a natureza, qual é a relação da natureza, o homem e a natureza. Então, assim, o tema eu não posso. Então, se você conhece bem o tema, através de leitura, por meio de leitura, perdão, por meio de leitura, obviamente você vai conseguir o fim do sucesso, vai conseguir, porque você conhece o assunto, entendeu? Porque se eu jogar caveirão, se eu jogar frase pronta, se eu jogar isso, se eu jogar aquilo, o que vai adiantar se você não tem uma argumentação? Eu vou te dar uma estrutura ali, você vai tirar 6, vai tirar 7, vai tirar 8, mas o cara que argumentou bem, tira 9, tira 10, é uma prova para você tirar 9 a 10, né, assim, digamos, de 0 a 10 a nota, tá? Então, vamos lá. Entendendo como é importante requisito da vida, ó, entendendo a capacidade, entendendo como é importante requisito da vida, quer pela articulação de informações e ideias, quer pelo exercício de recursos positivos, ó, a banca já permite aqui um discurso expositivo. Hoje acabou isso, graças a Deus acabou isso, porque antigamente era só seu, você tinha que arregaçar as mangas ali, tirar as aumentações, hoje você pode fazer um, criar um parâmetro, né? O que que seria o expositivo? O expositivo é quando você traz para o seu texto algum dado estatístico, claro, de cunho, é, 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 de conhecimento, de conhecimento público, né? É, uma citação de um filósofo, citação de um autor, alguma comparação, então você pode fazer isso, tá? E expositivo, por meio de recurso expositivo e persuasivos da linguagem, tá? Você tem que convencer o candidato, ou, perdão, o corretor. Na redação serão avaliados à habilidade de leitura e da interpretação para reconstrução de textos em diversos níveis. A redação serão avaliadas à habilidade de leitura e da interpretação para... Ah, isso aí pode ser aquela parte do texto de apoio, tá? Beleza, o domínio do gênero dissertação, o que que é dissertar? Você defender um ponto de vista. Dissertar é você descrever um ponto de vista, uma tese, né? Defender sua tese e, obviamente, em terceira pessoa. Por isso que se você colocar a primeira pessoa é zero, é pleonasmo, tá? É pleonasmo, é zero. Beleza? A construção da argumentação e emprego de formas estruturas linguísticas de acordo com a norma padrão, claro. Quando a gente fala de estruturas linguísticas, é o que está escrito, é o meio, é a linguagem que você vai utilizar, são as palavras que você vai utilizar. Seja mais simples possível, pronto. De acordo com a norma padrão, lógico. A norma você tem que errar, quando ele fala norma padrão, aí entra vírgula, a escrita mesmo, né? Pontuação, enfim, tudo isso. Primeira dúvida, ah, pra ver se eu tenho muito dificuldade de escrever que não sei o que, pô, eu erro vírgula, eu erro ponto, não. Aqui uma dica de amigo, tá? Por favor, primeiro passo, organize suas ideias. Depois você consegue visualizar erro de concordância, erro de regência, erro de crase. Não fique perdendo tempo, principalmente num rascunho, com, ai meu Deus, será que aqui tem vírgula? Ai meu Deus, será que aqui tem acento? Não. O que mais importa nesse momento é, obviamente, a construção de ideia. Depois que você passar limpo, poxa, aqui cabelo é uma vírgula, pô, aqui é um acento, pô, aqui é dessa forma, tá? Porque isso aí entra em microestrutura. A argumentação, você defender seu ponto de vista, você ter argumento, entra como macroestrutura, ou seja, o camarada já é mais puxado ali. Outra dica valiosíssima, né? É o uso de conjunção, de pronomes, né? O seu parágrafo, o seu texto, perdão, coeso, beleza? Então é só isso, mas vamos lá. Vamos prosseguir? Vamos. Ó, fica retificado o quadro de informações abaixo, passando a avaliar a seguinte opção de redação. Vamos lá, galera, que vai fazer o ERG. Você tem aqui a prova, a critério de avaliação, ó, língua portuguesa, são 15 questões. A prova objetiva, né? Aqui tem a prova objetiva, matemática, formato de legislação, 60 questões ao total. Critérios para aprovação, não zerar nenhuma da disciplina da prova e obter pontuação igual ou superior a 60% dos pontos, né? Ou seja, se língua portuguesa, você acertou 45 questões, mas zerou uma, tá fora. Você manteve lá, você não zerou, mas não conseguiu oferir 60% do total de pontos, você tá fora, tá bom? Então o ideal aí, o ideal é que você erre no mínimo, no mínimo de cada. Português eu sei que você não vai errar nenhuma, né? Porque o Titi tá aqui. Agora o restante também, eu também acredito que não, porque o passe certo é maravilhoso. redação 40 pontos e não zerar a prova, pelo amor de Deus, não zerar a prova. Total 100 pontos, ó, aqui ó, um pouquinho mais do que a... quase a metade da prova é o processo de critério de avaliação da redação, tá vendo? Aí vamos lá. Aqui sobre a redação que é muito importante, olha, aqui no item 6, 517 diz o seguinte, ó, o candidato não deve fazer identificação alguma na prova da rendação, ou seja, pelo amor de Deus, terminou a prova, vai lá, Johnny Cage, assinado Johnny Cage, pelo amor de Deus. E outra, o candidato, o candidato, perdão, a banca não permitiu sequer que você use a primeira pessoa do plural. Então, não pode haver marcas linguísticas alguma que denote você na redação, que mostre você na redação. Então, ó, o candidato não deve fazer identificação alguma, é nula. Então, esqueça a primeira pessoa do singular, que é nota zero, e esqueça a primeira pessoa do plural, acabou. Então, sabemos, já não existe mais, né? É... convenhamos, já não existe mais, não existe mais isso, tá? E outra coisa, a banca ainda não permite que você fale com o leitor. Você, leitor, então você... É, então acabou, esquece isso, esquece isso, beleza? Então vamos lá. Nos critérios de correção, somente serão corrigidas nas ações de candidatos aprovados na prova objetiva. Vou falar sobre isso. Eu sempre pergunto aos alunos o seguinte, o que fazer primeiro? A prova objetiva ou a prova discursiva? Irmão, capricha na prova objetiva, depois parte para a redação. Não, vou para a redação, redação, vou fresquinho, cada um com seu cara na qual. Isso é uma sugestão, galera, é uma sugestão. Eu não estou dizendo aqui que é uma sugestão. Eu vou fazer a prova... Caprichou na redação, zerou. Não conseguiu êxito na prova objetiva, essa redação vai para o lixo, tá? Para a correção na prova de redação, a banca DSEA utiliza o sistema de dupla correção pelo qual dois professores com comprovada experiência na disciplina atribuem graus à mesma prova. Isso aí, a maioria das bancas fazem isso sem se comunicarem, com certeza, isso aqui é questão de ética, tá? Se houver diferença entre as notas, um terceiro avaliador, que é muito difícil, membro da banca na envolação da prova, recorrija a prova e dá nota final. Ou seja, você não concordou com a sua nota, você tirou 6, no exemplo, de 0 a 10, você tirou 6, certo? Não concordou, entrou com recurso. Vai virar o terceiro corretor, isso aí é prático, né? Isso aí é da banca mesmo. Porra, caraca, velho, não vou entrar com recurso não, tirei 6 e o cara der 5. Não, o cara não pode mais diminuir sua nota, sua nota é 6. O que você pode fazer é entrar com recurso para poder aumentar a nota e chegar ao que você acha justo, tá? Então, fiquem tranquilos enquanto isso. Podem entrar com recurso sim, não há como, não existe, a banca não pode reduzir a sua prova, a sua nota, tá? Não há qualquer marca, quaisquer marcações na prova porque se trata de um documento produzido em um concurso público e, portanto, não pode ser modificado. Além desse motivo, a correção é cega, ou seja, um avaliador não pode ter o menor indício de avaliação do outro. Pronto, perfeito, fantástico, questão de ética, parabéns à banca por mostrar isso e exatamente o que acontece aí no universo dos concursos. Bem, pelo menos que deve ser, né? Também será atribuído nota 0, a prova de realização redigida, lápis ou feita em local e não tem quadrado. Vai entregar um rascunho para o cara não, irmão? Legal? Galera, olha só, eu já falei isso em alguns vídeos, a caneta ideal para correção, né? É tinta preta, tinta preta. Ah, mas é o ideal, mas você pode também escrever com tinta azul, tá bom? Será considerado eliminado o candidato quando tiver nota 0 na prova de redação? Acabou. Pô, então tá maneiro, pô. Não vai tirar 0, não vai. Então a gente termina aqui, já acabou? Ah, não, tem aqui. Agora eu vou comentar um pouquinho da prova, da prova objetiva, tá? Bem, a prova objetiva, a UERJ, ela obviamente vai jogar algumas questões em se tratando de interpretação de texto, não há dúvidas. Ah, então isso aí é bananada. Vamos lá, vai trabalhar as tipologias, que são os tipos de texto, né? Descrição, narração, argumentação, junção, junção, aquele texto que orienta, né? Enfim, a receita de bolo é um exemplo. Gêneros, que é a composição típica, suporte, função social. A UERJ geralmente trabalha muito com crônica, né? Então você tem que olhar um pouco isso, tá? Unidade e diversidade da língua portuguesa, registro da UERJ, oralidade, na escrita, grau de formalidade, norma padrão, isso aí que nós chamamos de variação linguística, tá? Forma de enunciação, estratégia de neutralidade, marcas de opinião, espaço, tempo, vozes, discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre, inferência, pressuposição, isso, cara, isso tudo faz parte de uma argumentação, perdão, de uma interpretação de texto, tá? É a forma de enunciação, né? Quando ele fala estratégia de neutralidade, marcas de opinião, tá? Essa estratégia de neutralidade nos recursos coesivos, né? A marca de opinião, pô, será que o autor opinou ou não opinou? Bara nada isso, né? Tem, existe também a expressão modal, é que há um caráter opinativo do autor, tá? De inferência, aí ele fala espaço, tempo, né? A gente vê isso muito em narração, vozes, aí você tem, pô, quando a gente fala vozes, a gente fala de recursos polifônicos, né? Vocês vão usar muito na redação, caraca, professor, polifônico, o que que é isso? Calma, 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 calma. Polifonia é variedade de voz em um texto, tá? Já conheço a prova, já sei a prova, gente. É só seguir o passe certo do professor Jorge Alcântara que eu vou dar os passos a vocês. Ó, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, né? O tipo de discurso, né? O discurso direto é a fala do personagem através de travessão, aspas. O discurso indireto, né? O narrador produz a voz ali do personagem, ou seja, ele diz, né? O que o personagem disse e o discurso indireto livre há uma messa entre os dois, tá legal? Tô comentando que isso aí provavelmente vai ganhar sua prova. Com certeza duas ou três questões da prova, tá? Estão nesse item 4. Inferência, pressuposição e subentendido, porra, eu vejo como sinônimos. São sinônimos, é você chegar à conclusão, mas você não pode concluir, tá legal? Inferir, pressupor, depreender-se, né? Subentender. Então, não existe em língua portuguesa sinônimos perfeitos, mas aqui foge a compreensão de texto e entra a interpretação, que é uma parte mais sofisticada, né? Inferir. O que é inferir? Inferir, vamos supor, é você, é você, é você, pô, é você criar especulações, né? Pô, eu presumo, tem um tempo que a gente não fala essa palavra, eu presumo, né? Eu presumo que seja assim, mas não é, mas é assim, não, eu presumo, não quer dizer que é. Então, é, isso quer dizer que é inferir, que é pressupor. Até na redação, na hora de você der a solução, a sua solução não vai ser solução que vai minorar, né? Mas, há uma inferência que pode melhorar. Vamos supor, a Jorge Alcântara, é, criar mecanismos que ajudaram o aluno a ser aprovado no concurso, mas quer dizer que eles serão aprovados? Não, não quer dizer que eles serão aprovados, mas Jorge Alcântara fara o melhor. Então, isso é uma inferência, tá? Item 5, maravilhoso, método de argumentação, de indução, dedução. Isso a gente vê muito na parte de redação, né? A dedução lógica e lógica, entra aquela parte, assim, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, ele é mortal. Isso é uma conclusão lógica, é uma dedução e método de indução, tá bom? Isso, com certeza, vai cair na sua prova também. Seis, a frase e sua espécie em funções interacionais, frase declarativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, relação entre as espécies da frase e os atos de fala, tá? É mole, né? Qual é o seu nome? Uma frase interrogativa, tá? Vai, vença! É uma frase imperativa, tá? Então, ali, acho que mais nessa parte aí de... Cabe o mundo aí, né? Interpretação, análise sintática, enfim. Sete, sintaxe do período, processo de coordenação e subordinação, né? Se você vir conjunções coordenadas, é coordenação. Se você vir conjunção subordinada, o período é composto por subordinação. Oito, forma de articulação de ideia, fato, opinião, causalidade, conclusão, comparação, exemplificação. Isso aí são tudo recursos... Recursos... Recursos coesivos, tá? Ó, contra-argumentação, ênfase... Cara, tá um espetáculo isso aqui, tá um espetáculo isso aqui, tá? Nove, coesão textual, anáfora, catáfora, retificação, substituição, elipse, repetição, redundância, uso de conectores, ó... Coordenação, uso de conectores, subordinação, uso de conectores. Conectores são conectivos, né? Aí vamos lá, anáfora, anáfora e catáfora... Ai, meu Deus, isso sempre cai em prova. Veja que a coesão textual, tá? Por quê, professor? Porque existe em língua portuguesa a anáfora estilística, beleza? Essa aqui nós estamos falando de anáfora coesiva. O que é isso? É um recurso que salva o elemento que já foi dito dentro do texto, né? Por exemplo, Jorge Alcântara trabalha no passe certo, ele, ele, Jorge Alcântara, né? Esse pronome ele é anáfora porque retoma o Jorge Alcântara, isso obviamente dentro de um texto, tá? Retificação, substituição, elipse, tudo faz parte de elemento coesão, é importante você olhar isso. Não vou falar muita coisa disso não, se o nosso tempo é curto, mas se é bananado, se encontra em gramática, se encontra com Jorge Alcântara, enfim. Coerência textual, que é a progressão temática, o seu texto tem que ter sentido, né? Tem que ter, o seu texto, ó, tô falando de prova objetiva. O texto tem que ter sentido, tem que ter uma informação, não pode estar incoerente, né? Você fala bem a todo momento porque lá falou mal, houve uma incoerência, enfim, tá? Onze, o significado lexical e suas relações, lexico, vocabulário, tá? Mole. Sinônimo, antonímia, sinônimo, bonito, lindo, antônimo, feio, bonito, né? Ambiguidade, é o duplo sentido, tá? É o duplo sentido. Polissemia. A polissemia é uma palavra com vários significados. Hiperonímia é o geral. Hiponímia é cada exemplo de hiperônimo. Ah, para ver se eu der um exemplo disso aí, na moral. Nosso tempo é curto, galera, mas eu vou falar isso aí, isso aí tá na parte semântica, tá? Hiperônimo. É... Cor. É hiperônimo. Cada exemplo de cor que será hipônimo, tá? Denotação, sentido real, tá? Encontrei a chave do carro. Conotação, sentido figurado. Encontrei a parte da porta. Encontrei a chave da solução. Aí depois nós temos metáfora, metonímia, personificação, impérbole, antítese, eufemismo e ironia. Poxa, isso aqui é legal, isso aqui faz parte da estilística, que são as figuras, né? As figuras de linguagem. Aí eu tenho metáfora, metonímia, personificação. Metáfora é caimace, né? É a comparação implícita, metonímia. Isso aqui com certeza é uma questão certa na prova, tá? Formação de palavras, estrutura, derivação e composição. Aí entra os afixos, as desinências, né? O étimo da raiz. Pô, assunto gostosíssimo em língua portuguesa. A derivação, se a palavra é primitiva ou derivada, entra a derivação prefixal, prefixal, parasintética. E aqui a composição, né? Beija-flor, vinagre, né? São palavras, são substantivos compostos, né? Você junta, pega uma palavra, outra palavra, um radical, outro radical, juntou, transformou em composição. Item 13. Palavras lexicais e gramaticais, que é a significação em seu uso, tá? Aí entra aquela, entra a flexão, enfim, bananada. 14. O dos verbos, tempo, modo, aspecto, voz. Aí voz ativa, voz passiva. Formas afirmativas, interrogativas e negativas, né? Aí entra o imperativo afirmativo, imperativo negativo, mole. Usos do nome, gênero feminino e masculino, número singular e plural. E a flexão aí, se varia ou não, tá? E o item 16, elementos não verbais. Elementos não verbais é um texto que não é escrito, né? Não verbal. Relação entre o verbal e o não verbal, pô, moleza, né? Se você tem uma imagem, só uma imagem, não verbal. Se você tem uma imagem com fala, se você tem um não verbal e verbal. Se você só tem uma imagem, mas a imagem ali, um achar, é só uma escrita, só um cartaz, uma propaganda, é um texto verbal, tá? Recursos gráficos, tipográficos, sentidos e aqui, sentidos da pontuação. Tu veja que a banca não vai cobrar aqui a pontuação ao pé da letra. Quando ele fala sentidos da pontuação, é pontuação estilística. Aí, dê uma atenção para o obsequio em reticências, por exemplo, né? E vírgulas. Ah, eu só vou estudar, então, reticências e vírgulas. Não, você vai estudar tudo isso. Mas dá uma ênfase em reticências. Tá legal? Então, acho que é só isso. Fim do slide. Muito obrigado aí, galera. Vamos juntos na UERJ. Vamos gabaritar as 15 questões. Nós vamos atrás das 15 questões. Vocês estão vendo aí? Eu conheço, ó. Na palma da mão, se processo por processo. Ela jogou 16 itens. São 15 questões, né? Aí você fala, 16 itens é um pouco, mas que coisa pra caramba, professor? Não, só em um item ele pode trabalhar 3, 4. O item 11, com certeza, vocês verão na prova de vocês, com certeza. Tá? Então, assim, é bananada. Professor Jorge Alcântara, o curso Passe Certo agradece minha preferência. Vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu, gente. Um abraço. Espero que vocês entendam. E caso queiram lá, professor Jorge Alcântara no Instagram, professor Jorge Alcântara no YouTube, professor Jorge Alcântara no Facebook. Falou? Em breve no Spotify. Brigadeira, vamos juntos. Um abraço.